Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Quimical Exchange É isso aí galera, hoje a gente vai tentar fazer um sistema wireless pro nosso Applied Energistic E iniciar uma das melhores armaduras do Minecraft Certo? Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom galera, como eu falei pra vocês, a gente vai começar algumas coisas hoje, certo? Mas eu acho que não vai acabar hoje, mas vamos começar Eu atualizei o modpack galera, o modpack tá na última versão E olha a surpresa que a gente tem agora Olha que beleza, olha que beleza Esse bagulho aqui tem MC mano, olha que beleza Agora ele pode ser aprendido E agora ele pode ser aprendido e a gente pode pegar mais outro aqui ó E já como, daquele jeito, olha aí, olha aí Olha aí, já 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 ele vai dar outro ó Agora a gente consegue galera Putz, coloquei tudo que a gente usou nesse primeiro carinha aqui ó A gente fica com todos os blocos que é necessário pra craftar, entendeu galera? Ó, fiz o relay aqui Caraca, apertei aqui no mouse aqui Só pra ler, pronto, tá aprendido Eu sabia que dava pra pôr pra ler galera, só que eu não sabia que é só na atualização do modpack Mas agora o modpack tá atualizado, tá firmeza, já era A gente pode pegar aqui mais outro cara desse aqui E colocar aqui em cima Pra gerar mais MC ainda Certo? E toda hora que aparecer aqui mais um desse aqui A gente vai colocar ali Bom, o que a gente vai fazer aqui galera O sistema wireless do Apache Registro Depois a gente tem que fazer esse controlinho aqui ó Fazer esse controlinho aqui é bem simples, de boa Fazendo aqui mais uns Flix, Flix, Flix e Crystal E ó, a gente tá ali ó, ganhando MC 300 MC por segundo Já vai fazer uns upgrades nesses caras aí Pra conseguir tentar ganhar Eu quero tentar chegar em 1 milhão por segundo 3 desse dá 300 Então pra 1 milhão a gente precisava de 9 desses caras aqui 9 deles a gente consegue 1 milhão Boa, mais aqui uns certos 4 Alright Olha como a gente tá bonita E agora sim a gente vai conseguir mais baterias mano Deixa eu ver 3 Aí, 8 baterias A gente consegue montar a nossa bateria zona bolada E agora a gente vai montar nosso wireless terminal Certo? Beleza, mas o wireless terminal galera Ele não faz nada, tá ligado? A gente precisa conectar ele cara Fazer uma conexão nele Beleza, agora que a gente fez nosso wireless terminal Vamos fazer o outro modelo O modelo mais avançado dele Que no caso seria esse aqui ó Esse aqui é o criativo Esse aqui é o terminal carregado Esse cara aqui ó Aí ó Esse cara aqui É o que dá acesso Olha lá Tá sem power mano Esse item aqui é onde a gente pode carregar ele galera Vamos carregar ele aí Deixa ele carregando aí A gente vai começar a fazer Eu vou ter que fazer o MS Security A gente vai ter que fazer ele pra linkar Mas antes vamos fazer esse cara aqui ó Que é bem mais fácil, tá ligado? Opa! Mais uma basic power flow aqui galera Boa! Esse aqui a gente vai colocar aqui ó Yes! 326 mais 326 mais 367, 87, 400 Cada uma dessa consenta mais 10 Vamos ver se a gente consegue chegar no 1 milhão galera Chegar no 1 milhão vai ficar bom Ficar gerando 1 milhão de MC por segundo Cara, isso vai ser bom ó 1, 2, 3, 4 Pronto! Temos o wireless terminal Esse cara aqui Ele emite o sinal pra gente Beleza! Pra começo de conversa A gente tem que fazer esse ME Chest tá? Que é um baú Pra gente guardar as coisas Agora Vem a parte mais zica A gente tem que fazer Tudo esse processo aqui ó Esse item que é muito caro Ele só serve pra isso Ele só serve pra isso E ele é muito caro A gente tem que fazer 4 4 de 4 Tá ligado? E a gente vai ter 3 desse Pronto! Agora sim Agora eu acho que a gente tem Tudo que a gente precisa Falta só o Falta só o que? Bless né? Sempre Desgraça desse vidro Estamos chegando lá galera Estamos chegando lá Falta só mais esse cara aqui Calculation Vai pra lá Vai pra lá também Pronto! 16K ME Storage Component Pronto! Estamos chegando lá Estamos chegando lá E agora a gente tem Nosso ME Security Esse Security Deixa eu ver se ele Pega energia daqui Deixa eu ver se ele Pega energia daqui Pega! Pronto! Agora a gente vai Linkar Wireless Craft Terminal Com esse cara Pode ver que o status Está linkado Agora ele tem Uma interface e tudo E olha que maravilha Da natureza A gente tem nosso inventário Nosso inventário não Nosso Apply de Energística Que está ali A gente tem ele aqui Certo? Olha que maravilha E com a craft table Com tudo que a gente tem direito Aqui Olha que maravilha E a gente vai colocar Esse item aqui Nem sei quanto você pode pôr Está 99% ali Pelo visto está 99% 2K instalado Esse upgrade aí Sempre que a gente tiver A gente vai tacar ele aqui Para deixar O máximo que puder Beleza Agora a gente vai precisar De um upgrade Para poder ir bem longe Com esse cara aqui Mano Esse aqui galera Wireless Booster Esse aqui que a gente vai fazer Que a gente vai fazer Como é que faz isso? Hum Espera Vamos fazer esse cara aqui Rapidinho E aí a gente já vai fazer A nossa A ferramenta que a gente voa Tá ligado? Fazer uma Uma parada para a gente voar Cara Vai ser bem legal Apesar que a gente nem precisa muito Porque a nossa base é bem pequena Né cara? É meio que de boa Esse aqui né? Não precisa muito não Mas vamos fazer de qualquer jeito Esse card aqui Esse wireless aqui Ele é para aumentar O O alcance Do nosso wireless craft Terminal Entregado? Para a gente ir bem longe E ele ainda abrir para a gente Aqui o negócio Beleza? Olha lá o range 24 metros Não sei Se é 24 metros Se é 24 blocos Sei lá Eu sei que a gente foi bem longe E agora Vamos começar aqui Nosso projeto para voar Project E A gente vai precisar de fazer Uma clean star Certo? Faz aqui E pimba Certo? Vamos colocar aqui Para prender E agora vamos colocar aqui Para encher Clean star é o suficiente Para a gente Para a gente Para a gente voar por aqui Porque a gente A nossa base é pequena Tá ligado? A gente vai voar daqui Para lá E Talvez ainda Nem sei se a gente vai voar muito É mais Para fazer manutenção Por exemplo Para arrancar aquele negócio Dali Entendeu? É mais para isso Tem que ficar sempre de olho Na clean star Porque ela só tem 50 mil storage Então tem que ficar de olho Tá ligado? Se acabar a gente morre Tem que ficar bem de olho Agora O que a gente tem que fazer É um gale É o swift Swift gale Cadê ele? Esse aqui ó Swift hand gale Certo? Para fazer esse cara A gente pode fazer O iron band de duas formas Não vou fazer ele agora não Vou fazer esse cara aqui primeiro Vou pegar aqui um balde de lava E pegar aqui Iron Vamos fazer esse cara aqui Iron de todos os lados Pronto Temos nosso iron band Agora a gente precisa fazer O swift Swift hand gale Certo? Tá aqui o swift hand gale Eita pega Swift hand gale O lance é o seguinte Ele na nossa mão aqui Ele não faz absolutamente nada É um anelzinho Um anel do nubilunco Ele aqui tá desligado Se a gente apertar shift E o direito A gente liga ele E ele começa a consumir MC da Cleanstar Ele vai consumir Conforme a gente usar Agora ele tá no estado Acionado Olha lá Ele fica consumindo E aí Nesse estado A gente pode Voar Voar por toda a base E ele vai consumindo Olha lá Consumindo até que pouco Até Não é muito não E a gente vai voando Por toda a base Legal né Mas eu acho Que tem como Pô-lhe aqui Isso E aí a gente dá Dois toques E ele voa A gente não precisa Ativar ele Ele ativa sozinho Tá ligado Olha lá Ele ativa sozinho Conforme a gente dá Dois toques nele É Legal né Agora a gente pode arrancar Finalmente arrancar esse treco Aqui ó A coisa horrorosa Porque a gente podia arrancar antes Só que se eu precisasse descer aqui Eu não ia ter como Então por isso que eu não arranquei antes Agora a gente pode arrancar tranquilo Porque se a gente quiser descer aqui A gente tem como É só dar Dois toques no botão de voo Pronto Ha ha Cortamos tudo as pedras Vou deixar só essa basezinha aqui Porque Porque É Vou deixar só ela Só Mas nem precisa Tá ligado E agora a gente consegue voar Galera Olha que firmeza Olha que firmeza Ah Molecote Eu vou até Vou até lá pra fora Lá pra comemorar esse feito aí Certo A gente tem nosso Wireless Terminal Pra gente poder acessar Tudo de De longe Né E a gente tem também Poder de voar Voando No Survival Como se estivesse no criativo Ha ha E é isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Igual na barriguinha mole Do Nerd House Ali ó Deixa o seu gostei aí Se inscreve no canal Galera Mostra o canal pra todos os seus amigos Certo A gente vai dar final nesse modpack E eu já tenho O próximo modpack É um modpack clássico Numa versão 1.10 Do Minecraft E a gente vai voltar pra trás Pra jogar um dos modpacks Mais incríveis Já criados Certo Um clássico mesmo Dos modpacks E um dos mais difíceis também Então Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Ativa as notificações Clicando no sininho Vejo você No próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau